Vanderson marca dois gols contra o Belo Jardim, e manda recado para Enderson Moreira, e eu venho fazendo o meu trabalho, por 6 a 1, contra o Belo Jardim. O atacante Vanderson destacou em entrevista coletiva a importância de marcar seus primeiros gols diante da torcida rubro-negra, além de projetar o próximo desafio, diante do retro, no próximo sábado, também pelo estadual. O camisa 77 marcou seu primeiro gol pelo esporte, um minuto depois de ter sido acionado pelo treinador Enderson Moreira. E logo na sequência, foi o responsável por balançar as redes adversárias pela quinta vez no jogo. Eu tava precisando desses gols para dar confiança. Eu venho fazendo o meu trabalho desde o ano passado. Todos os jogos que eu entro em campo, procuro dar meu máximo, fazer gols, ajudar a equipe e fui feliz nesse jogo ai, meus primeiros gols aqui na Ilha do Retiro, fiquei muito feliz pelos gols e ter ajudado nossa equipe. A gente está bem preparado, tanto psicologicamente, como fisicamente. Fizemos um trabalho muito bem feito pelos professores na pré-temporada. Por que eles já estavam visando essa sequência de jogos, que teriam um jogo atrás do outro? Espero que a gente continue progredindo. Sobre a próxima partida contra o Retro, que é o atual vice-campeão e vice-líder do Pernambucano 2023, o Ponta reiterou a importância de entrar ligado nas partidas. Acho que a expectativa é a mesma do jogo passado. De estar conquistando os três pontos, independente que esteja em primeiro ou segundo na tabela, ou quem está em último, a gente vai entrar focado da mesma maneira, buscando dar o nosso máximo e os três pontos. E aí torcedor rubro-negro, o que você achou do que Wanderson disse? Não se esqueça de deixar a sua opinião aí nos comentários.